A história de hoje é sobre um lugar especial e aconchegante. A nossa casa. A gente sabe como é importante cuidar do lugar que chamamos de lar. Seja uma casa própria ou alugada. E esse bem tão precioso é mais do que a casa. É cada espaço que arrumamos para deixar como se fosse um pedacinho da gente. Essa casa colorida é onde moram a Miriam e o José. Depois de muito trabalho e esforço, eles realizaram esse sonho e decoraram cada cantinho com a cara deles. Foi aí que Miriam teve um estalo. Temos que ter um seguro residencial. O José até achou que fosse um gasto desnecessário. Mas a Miriam lembrou de um problemão que ela teve quando morava na casa dos pais. A dona Lourdes, mãe da Miriam, adorava convidar a família para fazer aquele almoço de domingo. Enquanto ela preparava tudo, teve que sair para comprar alguns ingredientes. E a cozinha acabou pegando fogo. Eita! Que perigo! Ainda bem que ninguém se machucou. Ufa! Mas os móveis e os eletrodomésticos não tiveram a mesma sorte, certo? Errado! A dona Lourdes, cuidadosa como sempre, vivia falando. Eu pago o seguro residencial porque vai que a minha casa pega fogo. Vai que cai uma chuva daquelas e alaga tudo. E não deu outra. O seguro que a dona Lourdes pagava todo mês com o dinheiro e o que sobrava, cobriu todo o prejuízo da cozinha. Aí, dona Lourdes! E lá vão eles, depois de lembrar da história, correndo para fazer o seguro. Só na cobertura básica, viram que o seguro cobre incêndio, queda de raio e explosão. E como a Miriam e o José valorizam cada coisinha que conquistaram, incluíram coberturas adicionais. A Miriam era apaixonada por seus espelhos e janelas coloridas. Fizeram cobertura para eles. Se algum quebrar, o seguro restitui o valor do dano até o limite do contratado. E mais, eles também colocaram uma cobertura para roubo ou furto. Imagina perder aquela televisão que acabaram de comprar. Não dá pra arriscar, né? No fim, eles perceberam que sai muito mais em conta ter a tranquilidade do seguro do que arcar com os prejuízos de um imprevisto desses. Tanto é que decidiram fazer o seguro por 3 anos. Assim, deu pra garantir um bom desconto. E vão pagar em 30 vezes sem juros, um precinho bem camarada. Foi aí que resolveram tirar umas férias. Já podem viajar sossegados, né pessoal? E nem precisam mais pedir pro Evandro, que é o vizinho gente boa, pra dar aquela olhadinha na casa enquanto eles estiverem fora. O seguro tá cuidando de tudo. Tchau, gente! Ih, olha lá o Evandro, que não é bobo nem nada. Mesmo morando de aluguel, também resolveu fazer um seguro residencial. E ainda ficou mais sossegado depois que soube da assistência 24 horas pra fazer aquele serviço tipo arrumar o chuveiro, ajeitar o vazamento da pia e tudo sem botar a mão no bolso. Não vai viajar, mas vai tirar férias da vida de faz tudo, né Evandro? Faça como a Miriam, o José e o Evandro. Cuide dos bens que você conquistou. Faça um seguro residencial. Você só precisa saber o valor médio da sua casa e o seu endereço com CEP. Depois, é só escolher as coberturas e os valores de acordo com as suas necessidades. Assim como é pra eles, o nosso seguro residencial é pra você sim! Tchau!